Tá bom, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Tô de duro, meu lado, vivo aqui Imaginando, mas como eu pude cair? Bata o palmas pro falso amor! Bata a palma de mim, vai! E parabéns pra você, que me fez me perder E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que esse é o falso E parabéns pra você, que me fez me perder E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que esse é o falso amor! E da minha ex e quer tradições E da minha inter, tem duas agências Tamo junto, família! Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Tô de duro, meu lado, vivo aqui Imaginando, mas como eu pude cair? Dessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez me perder E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que esse é o falso amor! E parabéns pra você, que me fez me perder E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que esse é o falso Dessa farsa de amor Uh...